A agência de defesa e inspeção agropecuária de Alagoas, ADAL, tem novo presidente. É o zoo-tecnista Luciano Barros, que teve a nomeação publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 3 de junho. Luciano é graduado pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em Psicultura pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Demonstrando confiança no novo dirigente, o governador Paulo Dantas afirmou nas redes sociais que Luciano vai saber guiar bem a ADAL. Vamos seguir avançando em toda Alagoas. O novo presidente da ADAL traz no currículo os cursos de gestores públicos pela Fundação Dom Cabral, gestão para resultados e de gerenciamento de projetos pelo Instituto Gerencial, além de apicultura profissional pela Universidade Federal do Ceará. Legenda Adriana Zanotto